Olá amigos, estive a pensar numa solução para atingir os mil inscritos e as 4 mil horas de visualização do canal como o Youtube quer. Todos os canais que me subscreverem, eu subscrevo de volta rumo aos mil subscritos, e quanto às 4 mil horas, peço a todos vocês que vejam os meus vídeos por inteiro. Eu faço o mesmo, não vou dizer que vejo todos, mas um ou outro vou ver por dia. Obrigado a todos e fico à espera da vossa opinião. Se continuo no Youtube ou não, vocês decidem se conseguir num prazo de uma semana 50 likes neste vídeo. Eu continuo, se não eu desisto, partilhem o vídeo, porque todos juntos somos mais forte, tamo junto galera. Obrigado por tudo, vocês decidem. Comente 1, se quer que o canal continue, se não quer comente 2, partilhem e deixem o vosso like, se for esse o vosso pensamento. Obrigado. 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 O que é isso?